de defesa dos direitos da pessoa com deficiência da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Leitura da ata, presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regime interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade dessa reunião, essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Registramos e agradecemos a presença dos seguintes deputados, deputado doutor Paulo, agradeço muito, membro efetivo dessa comissão também, grande amigo, deputado professor Cleiton, muito obrigado pela presença, deputado professor Cleiton. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofício das senhoras Maria Abrochado, secretária de Estado adjunta da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas aos requerimentos 505-792-879 e 2653. Maria Tereza Rodrigues da Cunha, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 779. Roberta Rocha Fonseca, juiz auxiliado do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 1116. Elisabeth Jucá, secretária de Estado da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 7041. Os senhores Ramon Vitor César, presidente da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, deve ser de algum órgão aqui, prestando informações relativas ao requerimento 2493 e 2731. Luiz Carlos Gontijo, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 1134 e 11651. Guilherme de Souza Barcelos, da Diretoria de Acompanhamento Legislativo da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 11650. Márcio Antônio Mesquita, vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros, prestando informações relativas ao requerimento 11651. Fábio Vitor, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 7.827. Matéria recebida e designação de relator. Presidência acusa o recebimento de proposições para as quais foram designados os seguintes relatores. Projeto de Lei nº 2196, barra 2020, relator este presidente, deputado professor Wendel. Projeto de Lei nº 2218, barra 2020, relator o deputado doutor Paulo. Projetos de Lei nº 1223, barra 2015, 1579, barra 2020, relator o deputado Leonidio Bolsa. Projeto de Lei nº 1140, barra 2015, relator o deputado Zé Guilherme. Designo, como relator da visita à Escola Estadual doutor Amaro Neves Barreto, o deputado Zé Guilherme. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos parlamentares, presente, se há alguma matéria a ser apresentada, sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento do deputado Zé Guilherme, excelentíssimo senhor presidente da comissão. Deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater a avaliação biopsicossocial e o cadastro inclusão para os municípios mineiros. Autor, deputado Zé Guilherme. Em discussão, em votação. Como vota o deputado doutor Paulo? Voto sim, presidente. Obrigado. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, presidente. Eu também voto sim. Fica aprovado o requerimento do deputado Zé Guilherme. Requerimento de comissão número 9777, barra 2021, de autoria do deputado Mauro Tramonte. Excelentíssimo senhor presidente, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência, seja encaminhado ao governador de estado, pedido de providências, para que se promova, para que promova de forma emergencial adesão à ratificação do convênio que permitirá alteração do teto de isenção do SMS para carros novos comprados por pessoa com deficiência. Nos termos da lei federal número 14183, barra 2021, que alterou o teto de 70 mil reais para 140 mil reais. Em discussão, em votação, como vota o doutor Paulo? Voto sim, senhor presidente. Como é que volta o professor Cleiton? Voto sim, presidente. Eu também voto sim. Fica então aprovado o requerimento do deputado Mauro Tramonte. Requerimento de comissão número 9942, barra 2021. Excelentíssimo senhor presidente, o deputado que este subscreve requer que seja formulada manifestação de repúdio ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, pela declaração desrespeitosa contra as pessoas com deficiência, em 16 de agosto de 2021, durante entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação ao ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro, na esplanada dos ministérios, deputado Arnaldo Silva. Em discussão, em votação, como vota o deputado doutor Paulo? Voto sim. Voto o deputado professor Cleiton. Voto sim, presidente. Então fica aprovado o requerimento. Se o senhor faz a leitura, depois passa o protocolo, se vocês quiserem votar destacado algum. Então vou fazer a leitura desses requerimentos, depois passo para o doutor Paulo assumir a presidência na votação, que são requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão, número 9.635, barra 2021. Excelentíssimo senhor presidente, o deputado que subscreve requer que seja realizada audiência de convidados para debater sobre a comemoração setembro verde, mês da promoção da autonomia e da inclusão social das pessoas com deficiência. Daqui a pouco a gente vota. Segundo requerimento, requerimento 9.115. Excelentíssimo senhor presidente, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências pela regulamentação da lei 3.977, barra 2020, que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, a CIPTEA, no âmbito do Estado de Minas Gerais, e recomenda que a emissão do documento seja feita de forma virtual nos moldes dos documentos emitidos pelo DETRAN. Próximo requerimento, 9.077, barra 2021. Excelentíssimo senhor presidente, o deputado que subscreve, nos termos, são dois deputados, os deputados, né, nos termos do artigo 100, seja realizada visita à Secretaria de Estado de Saúde no município de Belo Horizonte para tratar com o secretário de Estado de Saúde e sua equipe das questões levantadas na audiência pública realizada por essa comissão no dia 7 de maio, que debateu a inclusão na lista de prioridades na vacinação contra o Covid-19 das pessoas com deficiência, com doenças raras e com síndrome de Dow, dos indivíduos dentro do espectro autista, tendo em vista as limitações que tem para seguir os protocolos de prevenção. Último requerimento, requerimento de número 8.834. Excelentíssimo senhor presidente, a deputada e os deputados que se subscrevem, requer a vossa excelência, seja encaminhado ao presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações a respeito da interrupção de emissão da carteira Sindicato de Passage, que garante o transporte gratuito para pessoas com deficiência, o que vem ocasionando a impossibilidade de vários usuários que dependem do transporte público se locomoverem para consultas médicas, realização de exames e até mesmo tomarem a vacina contra o Covid-19. Sendo assim, solicitamos informações sobre o motivo do cancelamento e o possível retorno da emissão. Então, vou passar a presidência para o doutor Paulo, para que ele possa proceder e colocar os requerimentos em votação. Bom dia, bom dia a todos, estão me ouvindo? Bom dia. Já posso pedir para ver a votação, presidente? Sim, pode colocar. Como vota, deputado professor Wendel? Voto sim nos requerimentos de minha autoria. Sim, como vota, deputado professor Clayton? Voto pela aprovação de todos, presidente. Eu também voto, doutor Paulo, pela aprovação de todos. Ok. Então, obrigado, nosso presidente doutor Paulo, retornando aqui os trabalhos. Quero agradecer mais uma vez o deputado professor Cleito, sempre um grande lutador e um grande defensor das causas da pessoa com deficiência, como professor, tem feito uma contribuição grandiosa para o Estado de Minas Gerais na defesa dessa importante causa. E agradecer também o doutor Paulo, que é médico, um grande deputado, vem fazendo um brilhante trabalho também em apoio e defesa das pessoas com deficiência, e que tem sido um grande destaque, um grande parceiro de luta aqui nessa importante comissão. Um grande abraço. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos nobres deputados e dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Um bom dia para todos.